E morreu hoje a criança de dois anos de idade que estava internada na Santa Casa de Juiz de Fora desde o último domingo. O menininho estava no carro que foi atingido por um outro veículo na Serra do Bandeirantes, também na cidade de Juiz de Fora. Quem conversa comigo ao vivo sobre esse caso é o repórter Lucas Peralta. Lucas, boa noite pra você. Que tristeza, que tragédia pra essa família, né Lucas? E a polícia, ela suspeita que a motorista do outro veículo que bateu no carro da família, ela estaria aí sob o efeito de álcool, embriagada, é isso mesmo? Atualiza pra gente os detalhes. Boa noite pra você Carol, pra todos que nos acompanham. É isso mesmo. A polícia civil tem trabalhado em cima dessa hipótese, dessa possibilidade, inclusive a corporação informou que a condutora desse veículo que teria invadido a contramão e atingido um carro de aplicativo que transportava a família do pequeno Ângelo Gabriel, de dois anos de idade, teria se recusado a fazer o teste do bafômetro e uma coleta de sangue que poderia constatar se ela fez ou não o uso, o consumo de bebida alcoólica antes da batida. O fato é que nós recebemos hoje, por volta das duas da tarde, a confirmação por parte da assessoria da Santa Casa de Misericórdia de Juiz de Fora em relação à morte do pequeno Ângelo Gabriel Rodrigues de Mendonça, de apenas dois anos. Além disso, a irmã dele, de nove anos de idade, segue internada em estado gravíssimo na unidade de saúde e respira com a ajuda de aparelhos. Nós vamos conferir agora um trecho de uma entrevista com o doutor Rodolfo Rolle, delegado responsável pelo caso, que vai falar um pouco mais sobre quais vão ser as próximas ações da Polícia Civil no intuito de dar um desfecho para esse caso que interrompeu a vida de uma criança de dois anos. Vamos conferir. Não quis doar sangue, como também não sofrou o bafômetro. E ela foi ouvida, sim, superficial. As demais pessoas, por estarem hospitalizadas, não foram ouvidas. Então, agora, com a instauração do inquérito policial, nós vamos ouvir essas pessoas. Pedimos a perícia do local do acidente para comprovar de quem realmente é a culpa, quem invadiu a contramão de direção e causou o acidente. Estamos ainda recolhendo depoimentos de pessoas que estavam no local que viram supostamente essa condutora com sintomas de embriaguez. Até o momento, ela está a lesão corporal simples. Comprovando a embriaguez ou o uso de psicotrópico, a pena já é agravada. Já é uma lesão corporal já com agravante. A pena é bem superior. E também a embriaguez também vai responder por embriaguez ao volante. Ângelo Gabriel, de apenas dois anos, estava internado desde o último domingo após o acidente. Além disso, a Polícia Civil informou que a tipificação penal em que a condutora do veículo estava enquadrada antes do falecimento da criança era de lesão corporal leve. Agora, depois do falecimento de Ângelo Gabriel, essa tipificação pode ser modificada para homicídio culposo. Em nome de toda a equipe do telejornalismo da TV Alterosa, nós deixamos aqui os nossos sentimentos de muito pesar aos familiares do pequeno Ângelo Gabriel, de dois anos de idade. Eu volto com você aí no estúdio, Carol. Uma boa noite. Obrigada, Lucas. Boa noite para você. E que a irmãzinha dele, que permanece internada, possa se recuperar e sair dessa situação. Que tragédia. Qualquer novidade, nos acione. Lucas, boa noite para você.